salve salve investidores vamos dar uma olhada na performance das ações nessa semana e eu sou performance ao longo do dos períodos né seja ele mensal os 12 meses o anual o fim começando na semana no semanal maior alta da semana em gta3 o papel tá tendo uma boa performance uma alta de 16 por cento no ano últimos 12 meses 45% esse mês né a maior alta do mercado segundo uma performance na semana brml3 também vem tendo a segunda melhor performance do mês né e nos 12 meses teve uma performance de 22 por cento esse ano tentem vem tendo uma alta de 7 e 77 por cento terceira maior alta da semana ccr o 3 uma alta de 11 por cento quarta maior alta na semana a sair 3 10 por cento 10 por cento de alta 10 41 e em braerno e tem uma performance de 10 e 19 e nos últimos 12 meses uma alta de 137 por cento e no ano já terceira melhor performance do ano tendo uma alta de 91 por cento e aí a sétima maior alta na semana a tóxiii e aí a sétima maior alta na semana a tóxiii e aí o 42%, nos 12 meses está fazendo uma alta de 74,42% e no ano 18%, tendo uma boa performance nesse ano também, a BEV3, 8,83% essa semana, difícil o papel da BEV dessa esticada, então teve uma boa performance nessa semana, nos 12 meses tendo uma alta de 41,26% e no ano a performance é positiva, 4,43%. Goal 4, 8,81% essa semana, 12 meses corridos, uma alta de 217% e no ano já está tendo uma performance de 44%, a oitava maior alta do ano, e a décima maior alta da semana, Multi Tracing, performance de 7,77%, nos 12 meses tendo uma alta de 30% e no ano a performance é de 5,48%. Bom, é isso pessoal, essas são as ações, as ações que tiveram as maiores altas nessa semana, no ano o Ibovespa tem uma alta de, as ações, no caso as ações que acompanham o Ibovespa, no ano são 37 ações, que vem tendo uma performance positiva, nos últimos 12 meses 71 ações, no mês são 63 ações que vem tendo uma performance positiva, então o índice está tendo uma performance bem forte, deixa eu só arrumar aqui, são 84 ações, pronto, total de ações 84 ações, isso, certinho, então continuando, são nos últimos 12 meses 71 ações, que vem tendo uma performance positiva, nesse mês são 63 ações e na semana também. Então, no longo prazo, essas ações tendem a ter uma boa performance, é claro, ações de boas empresas, enfim, você comprar ações com o conceito de se associar às empresas, né, e com certeza a rentabilidade acaba sendo mais atrativa do que a renda fixa, e é o que a gente viu aqui nesse estudo, né, das maiores altas na semana, enfim, papéis que ao longo dos 12 meses vem tendo uma performance de 45%, 20%, enfim, até 100%, no caso do Embraer, 137%, então é só para aceitar um exemplo de como essas empresas, né, tem uma performance muito mais atrativa do que a renda fixa, né. Bom, é isso pessoal, eu termino o vídeo por aqui, um forte abraço a todos e bons investimentos.